Boa noite amigos! Começando mais uma Batbase Live, toda terça aqui no Instagram da Batbase Você tem um encontro comigo, Renato Morcegão, sempre trazendo aqui colecionadores, desenhistas, lojas temáticas e muito mais, tá bom? Hoje nós teremos nosso amigo colecionador, o Leandro Cruz, que vai mostrar um pouco da sua coleção aqui pra gente, tá? Tá? Enquanto ele não chega, eu vou dar meus recadinhos, tá? Nós temos o apoio de três lugares, nós temos o apoio da Minicars Brasil, tudo em miniaturas para a sua coleção Você que tá procurando uma miniatura, vai lá depois, arroba Minicars Brasil Temos o apoio também da CQI, Companhia de Quadrinhos Independentes, onde você, lógico, vai encontrar quadrinhos e também estudos jornalísticos Depois você vai lá e vai no arroba CQI Oficial E por último nós temos o apoio da Geek Comunicação Visual, que eu sempre mostro aqui a canequinha, ó Feita pela Geek, onde você vai encontrar, então, canecas personalizadas, mousepad, quebra-cabeça, chaveiro e muito mais, tá bom? É só ir depois no arroba Geek Com Visual Pessoal, tá chegando aí, nosso oráculo do Rio de Janeiro já está por aí Gustavão, um abraço pra você E o Leandro já está por aí, vamos chamar o Leandro, então? Vamos lá? Vamos já começar isso aqui Leandro, eu já disse que às vezes ocorre algum delay e algum travamento aqui no Instagram, tá bom, pessoal? Boa noite, Leandro Alô, boa noite Tudo bom? Tudo jóia Tudo ótimo com você Ó, que beleza Olha aí, seja bem-vindo Obrigado e desejar boa noite aí quem está assistindo a gente Tá? Uma noite muito especial, muito calor aqui no Rio de Janeiro Não sei como é que está aí em São Paulo Aqui está uma mistura dos dois A gripe manda abrindo Tá ótimo Tá uma coisa de louco Ô, Leandro, vamos lá, vamos começar isso aí, porque aqui não demora muito, aqui é rápido, aqui no Instagram Fala pra gente aí Como é que começou esse seu... Vamos colocar, pra quem não sabe, antes de mais nada O Leandro, vamos colocar assim, entre aspas, o carro-chefe por trás do SPAW Brasil Certo, Leandro? Isso aí Então, não só de SPAW, mas como é que começou esse seu amor pelo colecionismo, por quadrinhos, como é que foi isso? Vamos lá É... Eu comecei a colecionar quadrinhos por volta dos meus 10 anos de idade Lá no... Longínquos 1989 Né? Bastante tempo, né? E... O que é só? É, bem próximo, né? Acho que muita gente aqui nem era nascida nessa época É... Então, nessa época, o meu pai, ele comprava quadrinhos pra mim, né? Periodicamente, os formatinhos da Abril É... Lógico que inicialmente era aqueles quadrinhos da Disney Tinha os da Turma da Mônica Só que depois a evolução me levou a conhecer os quadrinhos da Marvel e da DC Né? Só que... É... Como eu ainda era pré-adolescente Não tinha ainda o meu próprio dinheiro Então, era aquela coisa muito esporádica Do tipo, um a cada dois meses Ou quando sobrava o dinheiro da merenda Né? Saia da escola com troquinho e ia lá na banca de jornal Porque muita gente não vai acreditar Mas a gente comprava quadrinhos com troco de pão Muito diferente de hoje Aí... Hoje o pessoal quer dizer o que hoje? Hoje o do pão não dá Não dá Nem se sobrar o pagamento do mês Tá dando pra comprar mais Não, hoje tá difícil Tá difícil Tá difícil Aí depois, né? Quando já comecei a ter o meu próprio emprego O meu próprio dinheiro Aí sim que eu comecei a dar uma ênfase um pouco melhor Na minha própria coleção Né? Aí eu comecei pros quadrinhos Foi quando conheci o Spawn Que aí teve essa dedicação que eu comecei a aplicar E uma coisa começou a levar na outra Porque com o tempo, não só quadrinhos eu comecei a colecionar Né? Aí veio as miniaturas Né? As action figures, né? Que a gente chama É... Eu também sou colecionador de Hot Wheels Então acabei... Ah, coleciono DVDs também Bru-rays Então é uma coleção muito diversificada De várias coisas, né? E isso aí foi indo tudo Eu queria te perguntar nesse negócio de colecionismo Você falou que começou a ler DC, Marvel, né? Veio lá de Tio Patinhas, né? Não é? Que a gente lia Tio Patinhas A Turma da Mônica Mas aí você falou Chegou no Marvel e DC Umas perguntas de praxe até Você acha que precisa ter Essa rixa Que o pessoal Desde a época de 80 Você sabe muito bem Criou de Marvel com DC Nauta Você acha que precisa disso? Eu acho que não Porque uma coisa na verdade complementa a outra Né? Os quadrinhos Ele não precisa ter rixa Porque Em ambas as editoras Né? Não vamos falar só Marvel e DC A gente pode botar também a imãs de Dark Horse Todas as outras editoras Têm os seus lados bons E os lados ruins também, né? Então eu acho que Se a gente começar a A ler um pouquinho De cada editora A gente vai começar a fazer Um garimpo de coisas boas Né? Só que aí pra isso A gente precisa conhecer Você não precisa ficar preso Só em Marvel Ah, eu vou ler só Homem-Aranha Porque tá em evidência agora Porque vai sair o filme do Homem-Aranha 3 do multiverso, né? Não Tem coisas boas também Na DC Se a gente pegar ali O Batman, por exemplo Que é o seu personagem preferido Né? Se a gente for pra Image A gente A gente Se a gente for pra Image Tem o Spawn também Né? Que muita gente Joga pedra em cima Mas É porque às vezes Você não conhece Sobre o personagem Assim como se a gente Ia pra Pra Dark Horse Tem muita coisa boa também ali Do Mike Minhola Né? Se a gente for pra Da Naimate também tem Então assim É importante Todo mundo abrir um pouco O leque Pra poder conhecer Outras coisas E aceitar Sim Concordo plenamente Porque Igual você Vamos colocar assim O seu forte aí No colecionismo É o Spawn O meu aqui é o Batman Só que nós temos Umas vertentes aí Eu falo, né? Você falou aí DVD Hot Wheels Eu também tenho algumas coisas aqui Também tenho negócio de DVD E tal Eu tenho Uma coleção Que eu tava fazendo Com a minha filha Dos filmes Do carro Sabe? McQueen Matt Então tem Dessa daí também Entre outras Né? Mas a gente vai conhecendo E Não é porque Você gosta do Spawn Principal Que você não pode ler Ou gostar De outro personagem também De outra editora Né? A gente tem que abrir o leque Abrir a nossa mente E ver o que é bom Pra nós Né? Exatamente É, indo até Um pouquinho mais além Pro próprio mercado brasileiro Né? Pra gente não se estender Muito Hoje a gente Temos aí A Panini Que é uma editora Grande no mercado Né? Já tá há anos aí E muita gente Fica com um pouco de medo De tentar abrir A mente Pra outras editoras Como por exemplo Temos aí A Mythos Né? Temos Pipoca e Nankin Né? Tem a própria Hyperion Já ouvi falar também Já ouvi falar Dessa Hyperion É Essa aqui, né? Isso Que o Deathstroke Tá por trás disso, né? Isso Isso aí O Deathstroke Tá lá Não sei se ele tá assistindo Mas Um abraço aí Pro nosso amigo Levi Um abraço pro Levi Levi Um abraço pra você Isso E pro Mário também Que tá ajudando também A levantar aí a Hyperion Ó, que legal Mário Um abraço Mário Barroso Então assim Nós temos aí o caso da Hyperion Que tá chegando agora no mercado Né? Temos aí Cinco meses De atuação E tá trazendo muito título bom Né? Só que tem aquelas pessoas Que ficam com aquele receio Ah não Já tô acostumado com Panini Já leio há anos É importante Todo mundo abrir um pouco O seu leque Pra conhecer essas editoras também Né? Que podem trazer materiais muito bons Concordo Concordo com você Ô E fala uma coisa Você falou que coleciona aí DVD Blu-ray Hot Wheels Mas qual que foi Que você começou O principal? É, na verdade Eu comecei com quadrinhos Né? Foi o primeiro Né? Primeiro Primeira coleção Que eu iniciei Né? Depois eu comecei A fazer coleção De Action Figures Né? Principalmente do Spawn Né? Logo depois eu abri Pra coleção Alguma coisa de Marvel E DC também Né? E o Hot Wheels Meio que veio Que paralelo Porque Até então Isso foi até pouco tempo Que eu comecei a colecionar Foi em cerca de 2017 Que até então Pra mim Hot Wheels Era apenas carrinhos Né? Algo voltado muito Pra criança Só que Eu acabei descobrindo Que a Hot Wheels Tinha uma linha Voltada Para Carros temáticos De De filmes De desenhos Né? E por incrível Que pareça O primeiro Hot Wheels Que eu vi E eu peguei na hora Foi o do Batman do Michael Keaton Olha aí Tá vendo? Eu comecei por ele Né? Aí eu pensei Poxa Batmóvel Legal Aí eu comecei Um atrás do outro Né? Eu peguei O Tumblr Peguei O O O Batmóvel De 1966 É Temos também O A A A Bateasa E assim por diante Né? Hoje Assim Muita coisa de Hot Wheels Hoje Pra mim é do Batman Claro que eu tenho outros Também, né? De Por exemplo O Herbie Do Se o meu Fusca falasse Tem o Carro-tronco Dos Flintstones E por aí vai Então Hoje minha coleção de Hot Wheels Ela é muito focada Nessa parte de réplicas De desenhos Filmes E seriados Que legal Que legal, Leandro Ó Leandro Vamos Aqui a gente Eu falo que Quando o papo tá bom Passa rápido Então pra não Demorar O que que você separou aí Pra mostrar pro pessoal? Vamos lá Bom Eu não trouxe tudo, né? Porque é muita coisa, né? Nosso tempo é curto Mas Vamos começar Lógico Pelos meus preferidos Que é o Spawn Então temos aqui Por exemplo Esse aqui é o A primeira figura do Spawn Chama-se Spawn 1 De que ano? Ela foi Olha, ela chegou no Brasil Acho que foi em 1996 Ou 97 Foi nessa época Que eu comprei Em uma loja aqui no Rio de Janeiro Foi? Ela veio pela McFarlane Mesmo? Sim Só que no Brasil Ela foi comercializada Pela Gulliver Tá Entendi Tá Então a Gulliver Quando lançou Chegou no Brasil Trouxe essa figura Para o Brasil Ela fez uma seleção Assim Das melhores figuras E Trouxe Algumas delas Para cá Não trouxe toda a linha Infelizmente Mas trouxe Esse aqui é o Spawn 1 Que eu comprei Na época Que ano mesmo, Leandro? Foi isso? Foi? Que ano Que foi isso? Acho que foi entre 96 e 97 Tá Então pode ver Que ela é Bastante antiga É A gente vê pela estrutura E tudo Ela inclusive E na época Quando essa figura Chegou no mercado Ela já criou Um rebuliço Porque até então As figuras Não tinham Tanto detalhes Quanto a que a McFarlane Começou a trazer Então a McFarlane Começou a Remodelar o mercado Então quando essa figura Aqui saiu Ela foi Foi de grande sucesso Ainda mais que ela é Cheia de acessórios A capa é removível Essa aqui eu ainda fiz Uma customização Que eu coloquei Uma corrente de verdade Porque antes Era uma corrente de borracha Tá E na original O Spawn Ele vinha com uma clava Com um prego Eu preferi colocar uma arma Tá Então Ela está aqui Guardadinha Que legal Agora vamos ver Uma evolução dela Tá Então vamos lá É Só que antes de mostrar ela Eu quero mostrar Essa capa de revista aqui Nossa Essa aqui Essa aqui é a Spawn 8 Tá Essa capa Acho que muita gente conhece Porque ela O McFarlane Ele homenageou Ele mesmo Na Homem-Aranha 1 Aquela Tormento Né Que vendeu 1 milhão E cento e cento e cento mil Cópias Né Então O McFarlane Ele pegou Essa edição 8 Que é escrita por Alan Moore E fez essa Imagem aqui Teve uma época Que o McFarlane Ele criou Uma série de figuras Baseadas Em artes Dele mesmo Ou do Greg Capullo Então Ele pegou Essa capa aqui E transformou Numa figura Que legal É a reprodução fiel Dessa capa Tá Ela não é uma figura Com muito ponto De articulação Tá Sim Mas ela tem aqui Correntes de verdade Isso aqui Eu tô até preso ali dentro Né Deixa eu puxar aqui São correntes E esse já veio Por que empresa Leandro? Não Essa daqui Não chegou no Brasil Essa foi comercializada Só pela McFarlane Toys Tá Essa linha Já é Foi uma linha Posterior Né Não lembro exatamente O ano Né Mas Infelizmente Não chegou no Brasil Tá bom É Outra coisa Que eu quero mostrar também É o seguinte Isso aqui Você deve conhecer Sim Parece que eu conheço Né Você conhece isso Mas você não viu isso Caramba Olha só que legal É um lego Do Spawn Tá É claro que Esse aqui Não é um lego Original Tá A McFarlane Lá não O Todd McFarlane Não licenciou A lego Não fez nenhum contrato Para a produção Da linha Do Spawn Para eles Né De figuras de montar Isso aqui na verdade É uma empresa qualquer Né Chinesa Seja lá o que for Que ela recria Várias figuras Inclusive Do Spawn Então tá aqui Essa aqui Eu até coloquei Umas correntes de verdade Também Para ilustrar Para ficar legal Aí seria até bacana Se tivesse um filme Do Batman Com o Spawn Fazer um crossover Sim Sim O crossover Já tem um crossover E bota do Lego Também Não E o que eu acho Bom daquele crossover Hein Leandro O que eu acho bom Do crossover É Quando Eu não lembro As palavras do Spawn Você pode até lembrar Melhor do que eu Mas o Batman Joga o Batarangue Na cara dele E ele fica dando risada E finaliza ali Ele dá um sorriso assim O meio maroto Ele não fala nada Na verdade O Batman Simplesmente fala Engole isso Taca o Batarangue Na cara dele E pronto Ele fica ali Sem ter o que fazer É Muito bom Muito bom O que mais aí Vamos lá Vou mostrar só Mais alguns itens Agora um outro item Um pouquinho exclusivo Tá Que Esse aqui É muito difícil De se encontrar Isso aqui Tá É um carro Do Spawn Isso aqui Não chegou no Brasil Tá Até onde eu sei É o único Que chegou aqui Que eu comprei De uma pessoa Tá Aqui a frente dele Ele é bem grandão Cheio de acessórios Tá Essa parte lateral Por exemplo Você pode ver Que ele Ele tem duas cores Aqui é branco E aqui é preto Que a ideia Do McFarlane É pras pessoas Realmente falarem Qual é a minha cor preferida Qual é o meu lado preferido Do carro É o branco Ou o preto Né E ele é cheio De acessórios Aqui do lado Por exemplo Tem uma tampa Que você levanta É um lança-míssel Né E ele É preparado Para justamente Colocar uma figura Do Spawn Aqui Tem uma aqui sentada Tá É esse carro Tem um nome Esse carro Leandro Oi Tem um nome Esse carro Ou não Spawnmóvel Tá Ou no inglês Spawnmobile Spawnmobile Olha só É que Quando o McFarlane lançou as primeiras figuras Do Spawn Se você perceber a diferença Dessa figura Que eu mostrei no início Para essa figura aqui Essa aqui parece ser um pouco mais infantil Sim Enquanto isso aqui Já é uma peça de colecionador Não é É porque o McFarlane No início Ele pensou em criar Essa linha voltada Para crianças Ou Pré-adolescentes Então ele criou Não só as figuras Como também Veículos Play sets E por aí vai Por isso que ele fez o carro Ei Leandro Daí a criança ia com a mãe E falava Mãe Mãe Compra pra mim O boneco do soldado do inferno Meu Deus do céu Excomum é criança Né Né Pior que se você pesquisar no YouTube Tem o trailer É Trailer não Tem o anúncio Das figuras Do Spawn E meio que Fogo assim No fundo Aparece uma alebolja É coisa de louco É Olha mãe Olha mãe Eu quero o demônio Eu quero o demônio É verdade E por último aqui do Spawn Que eu quero mostrar Tem um xodózinho meu Aqui também Que é a Ângela Nossa Sendo que essa aqui É uma Ângela De 30 centímetros Tá Vou tirar a lança aqui Pra não cair Ela é bem grandona Bem pesada Tá Comparando aqui com o Spawn 1 Ele fica pequenininho Um anão Essa Essa Ângela Também não saiu no Brasil Tá Não chegou por aqui É uma figura importada É Muito bem detalhada Ela vem com uma Uma espada Com uma bainha Pra você colocar aqui do lado Vem com essa lança gigante Essa lança Ela soltava a ponta Como se fosse um 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 torpedo Tinha um botãozinho aqui Mas ele acabou quebrando Tá Essa figura aqui É realmente assim Ela é Bem Muito bem trabalhada E bem disputada no mercado Mas essa Teve Teve essa linha aí De 30 centímetros aí Do Spawn Ou não Teve Teve uma linha de 30 centímetros É Essa linha Inicialmente Ela só tinha 3 figuras Era a Ângela Tinha o Spawn Tipo esse que eu mostrei Só que ele é tamanho maior E tinha o Spawn medieval Tá Aí depois ficou um tempo Sem lançar nenhuma figura E nos últimos meses Ano passado Não é verdade O McFarlane relançou Relançou não Trouxe de volta Uma figura de 30 centímetros Do comando Spawn Baseado no jogo Do Mortal Kombat Tá Que legal isso É isso Essa aqui Ela é um xodó Eu até ciúme dela Eu imagino Poxa vida Não E ela vem com uma base também É porque a base não tá aqui A base eu guardei Pra poder ela ficar em pé É uma base assim Como fosse uma nuvem azul Fica aqui embaixo Poxa que legal Poxa que legal Poxa que legal Bom Aí Essas são as figuras do Spawn Aí tem algumas outras coisas também Pra mostrar do Spawn De DVD Que é interessante Eu falo rapidamente Poxa Você já viu o desenho? Já Já E muita gente Considera Foi entre nós Eu vim em VHS Mas eu também Eu comecei em VHS Naquela coleção Que saia na banca Eu tenho a coleção Então Muita gente fala Que o desenho do Spawn É uma das melhores animações Baseadas em super-herói Até hoje Só que esse DVD aqui Ele tem uma coisa interessante O DVD não chegou no Brasil Se a gente for comprar hoje na Amazon Você encontra na Amazon Mas você vai comprar ele Em legendas em inglês Só que Curiosamente O DVD saiu em Portugal Então Esse DVD aqui Ele é Legendado em português E Não sei se você consegue ler aí A caixa está em português Tá A câmera está de trânsito pra frente Mas Você consegue ler A traseira Olha lá Excelente Bem grandão Excelente Esse DVD Esse DVD Assim No Brasil Ele é muito raro De se encontrar Eu encontrei Por pura sorte Num site De compra e venda A pessoa estava se desfazendo Quando eu vi que era em português Não pensei duas vezes E levei Tá Imagina Outra coisa interessante Esse aqui é o DVD do filme Tá É o DVD Em português Saiu aqui pela Warner Brothers Certo Não tem nada de especial no DVD Você abre ele Só tem o disco Tá Eu tenho o Blu-ray também Só que Nos Estados Unidos Saiu um DVD Um pouco diferenciado Que é esse daqui Aparentemente A caixa é igual Tá Se botar aqui Lá da lado Tá E qual seja A diferença Que a gente Que essa aqui É uma versão Sleepcase A caixa Ela é de papelão Tá Aqui em cima Tem tipo Uma reserva De verniz Só que O mais legal Disso tudo É quando a gente Abre a caixa E a gente vê Que ele se transforma Numa capa tripla Que legal Com a foto Ali do Olha lá Que show, hein E o interessante Que o DVD Ele é dupla face É Você perceber Ele não tem rótulo Em cima Por quê? Antigamente Os filmes De um lado Ficavam o filme E do outro lado Ficavam os extras Isso Então você tinha que Virar o DVD Tá Já na versão Que saiu no Brasil Não Tudo foi colocado Num lado só Tá Esse DVD Também é um pouquinho Difícil de se encontrar E ele Por ser em inglês Tá tudo legendado Também em inglês Legal, legal E pra fechar o spawn Não podia deixar de mostrar Temos aqui A edição 1 americana Olha só Essa é América Não é a que saiu no Brasil Tá Pela abril Essa aqui é totalmente Em inglês E temos também A mais recente Kingspaw Que é o novo título Do spawn Que saiu esse ano Já está comigo aqui É a primeira revista Do spawn Depois de anos Sem publicar um título novo Tá Essa aqui é com capa De Todd McFarlane Também Maravilhosa Beleza Vamos agora Diversificar um pouquinho Vamos lá Vamos lá O pessoal já está aqui O pessoal aqui Já falando Uau O que você está mostrando Aí desse spawn Vamos lá Vamos ver agora O que mais Que ele vai mostrar Vamos lá Agora vamos passar Para carros Vamos lá Carrinhos Bom Conhece O Batmóvel Olha o Ismael O Ismael estava querendo O Batmóvel Meu amei Olha o Ismael Que show Show Essa aqui É a versão do Batmóvel De 1966 Que foi lançada Pelo Posto Shell Talvez você lembre Dessa promoção De menos 4 Isso Infelizmente Eu só peguei O clássico Que é esse daqui E eu tenho ele Também Na versão Hot Wheels Hot Wheels Legal Pode ver que eles são Bem semelhantes A única diferença Mesmo é a roda Que a roda aqui É prateada Tá Já no No outro Bem com o símbolozinho Do Batman ali Né Então Falando em Hot Wheels Esse aqui é um que eu tenho Né Temos aqui também O Tumblr Tumblr Tá aqui Também é um Hot Wheels Tá Temos aqui o The Bat The Bat Tá aí Da trilogia do Nolan Né Né Esse daqui você conhece? Esse aí é Bravos e Destemidos Exatamente Também tá aqui Na Na coleção Temos também A Batmoto Olha que legal Quer ver? Nossa Daí Essa daqui é interessante De se falar Tá A Hot Wheels Ela lançou Na linha básica Primeiramente Essa versão Que vinha com o Batman De borracha Em cima Esse Batman Ele é removível No ano Seguinte A Hot Wheels Relançou Essa figura Sem o Batman O que perde um pouco A graça Porque você olha assim Fica tipo um esqueleto Meio sem graça Já com o Batman Em cima Você tem toda uma visão Aqui bem bacana dele A capa ali Caindo por cima da roda Show de bola E minha última aquisição Voltado pra Batman Ah Eu tenho outros Batmóveis Também Se fosse mostrar Todos aqui A gente ia ficar Até amanhã Mostrando Eu tenho Só pra citar Alguns Eu tenho O Batmóvel Do Michael Keaton Eu tenho O Batmóvel Da série animada Tenho O Batmóvel Do Do filme Que vai ser lançado Do novo Batman E minha última aquisição Foi essa aqui Olha só Que legal Essa aí Batwing Ou Batplane Essa aqui É É porque existem Algumas versões diferentes Essa aqui É a versão mais nova O Hot Wheels O Hot Wheels É coisa de louco Você fala assim Ah só tem esse Daí ele lança 3, 4 Tudo com cor diferente É só a cor que muda Isso Eu não consegui O primeiro Que era tudo preto Essa aqui É a terceira versão Tem a versão toda preta Tem uma versão Mais acinzentada E essa Com detalhes vermelhos Tá Eu só consegui Essa daqui Porque essa figura Tá sendo muito difícil De se encontrar Tá muito complicado Esse aqui Foi um amigo meu Conseguiu Me deu de presente Ainda por cima Porque ele sabia Que eu tava correndo Muito atrás Legal E de Hot Wheels Algumas coisas agora Diferentes Conhece isso? Olha só Que legal Máquina do Mistério Máquina do Mistério Tá Também na época Eu batalhei um pouquinho Pra conseguir Mas eu consegui Essa carinha É Yellow Submarine The Yellow Submarine Os Beatles Olha isso aqui Viu? Não foi combinado Avisa pra todo mundo Que não foi combinado isso Não espalha Tá bom Então O Yellow Submarine Que nunca mais Relançou Infelizmente Mas eu consegui Esse cara Na época Também é muito difícil Principalmente Pessoal da nossa idade Que curtiu os Beatles É É um item de colecionador Muito Muito disputado Sim Temos o DeLorean DeLorean Maravilhoso Né? E um item aqui Vou dar um pouquinho Mais na frente Que deixa todo mundo Boca aberto Todo mundo quer pegar Mas não consegue Os dois Ecto Dos Caça e Fantasma Já vi isso aí de pé O Ecto do primeiro Maravilhoso Temos aqui O Ecto 1 E esse é o Ecto 2 Que é do segundo filme Tá? Essa Essa versão Ela também Foi um pouco difícil De se encontrar Porque O Ecto 1 Até Teve uma certa Facilidade No mercado Mas o Ecto 2 Ele não foi lançado Sozinho Né? Não foi lançado Separado Somente Nessa caixa aqui E como era uma caixa Muito limitada Ela também É bastante procurada No mercado Mas por ela Ser até um pouco antiga Eu comprei ela Já tem uns Cinco anos atrás Realmente Não se acha Mais em lugar nenhum A não ser na mão De alguma pessoa Que esteja querendo Se desfazer Claro que Eu não vou desfazer Do meu, né? Lógico Maravilhoso Tá bom? Vamos pra mais Algum item aqui Diferente? Vamos Vamos lá Vamos lá Eu gosto muito De Star Wars Tá? Eu tenho alguns Eu tenho alguns Bonequinhos Do Star Wars Ali Linha básica E tal Só que eu trouxe Um item Que é bem interessante De curiosidade Pra todo mundo Que é Esse R2-D2 Tá? O que que ele tem De especial Aqui? É Quando Quando o primeiro filme Foi lançado O primeiro filme Da nova trilogia Né? Tá O Despertar da Força Houve uma campanha De marketing E tal Da Disney E sei o que A A O Nescau Né? Que faz O achocolatado Ela também faz Os As caixas de cereais Né? Existiu uma edição Limitadíssima Do cereal Da Nescau Da caixa De 500 gramas Tá? Eu sei que É que eu ia te falar agora Essa peça É É que todo mundo Tá atrás dela Eu converso com alguém Pô Eu não peguei Aquela peça É essa daí É essa aqui Então Pra quem não sabe Essa versão Do Nescau Da caixa Do cereal Que vinha com R2 de brinde Ela só foi Comercializada Na loja Do Walmart E No Rio de Janeiro Não tem Walmart Eu tive que pedir Pra um amigo De São Paulo Comprar uma caixa De sucrilho Sucrilho não Nescau Mas do cereal Comprar uma caixa De cereal Pra mandar pra mim Pelos correios Só por causa Do R2 Tá vendo E Qual é o detalhe Interessante Desse R2 É porque A cabeça dele Se solta Pra virar uma tigela Né E Em cima É um recipiente Pra você colocar De um lado O seu cereal Você coloca ele aqui Né E aqui É Uma tampa Pra você colocar o leite E você ainda pode Guardar aqui dentro Ainda tem uma colher Uma colher ainda Isso aí Então você pode levar Todo o seu lanche Né Da escola aqui dentro Ainda tirar a onda Com os amigos Ô Leandro Qualquer 50 reais Leva isso daí Pra hoje Com você Não Não leva não Não leva mesmo Porque Esse item aqui Realmente É muito Discutado É isso Limitadíssimo Deixa ele Ficar lá na minha estante É claro que eu nunca tomei Leite com Com cereal ali E Vamos agora Tem Tem agora Uns brinquedos de velho Da nossa idade Vamos lá Vamos lá Tá É Você já passou de 40 Não já? Não Não espalha Não espalha aí Então vamos lá Se tiver mais de 40 Você deve se lembrar Dessa coleção aqui Ô meu Deus do céu Olha Lembra disso É outro Que eu vou falar pra você 50 reais leva? Rapaz Não leva não Esse não leva mesmo Pra quem não sabe então A Gulliver Nos anos 80 Lançou Essa coleção De figuras da Marvel Que também teve da DC Que eram figuras plásticas Com os principais Personagens Das duas editoras Na verdade Tiveram duas versões Tinha a versão em vinil Ou borracha E a versão plástica Então nessa coleção Que eu fiz Da Marvel Isso aqui foi na verdade Foi um presente Do meu pai Quando eu era criança Então essa figura Tá aqui comigo Há mais de 30 anos É um item muito raro De se encontrar hoje Intacto Tá bom? Sim Eram as action figuras Que a gente tinha na época A gente não tinha Uma figura tão detalhada Quanto o Spawn As figuras Na grande maioria Era assim Era totalmente paradas Só que quem tinha Era diversão por horas Desculpe te cortar Você mostrando isso Eu quero até perguntar Pra você Você não acha que Nós Nós brincávamos Com esses bonecos Que você sabe Que Não mexe o braço Não mexe a perna São estáticos E nós fazíamos Uma maravilhosa brincadeira E o pessoal Hoje não está muito Com os action figures Que vem com 52 posições E mesmo assim O pessoal Ai Não está bom O pessoal Não ficou mais chato também Com certeza Porque assim Na minha época Que eu tinha Esse boneco Vou até mostrar O outro aqui Na verdade Pra quem não sabe Você quer uma coleção De 10 Eu tenho todos os 10 Só que eu trouxe 2 Em homenagem ao filme Do Homem-Aranha Que está vindo aí Então O outro que está aqui Duende Olha o Duende aí Tá Curiosidade interessante também As figuras Não vinham pintadas assim Tá As de plástico Essa daqui Eu que fiz A personalização O Duende Por exemplo O original dele É tudo amarelo Essa pendura Foi eu que fiz Assim como o Do Homem-Aranha E na verdade Ele veio verde Tá Então assim O que você falou É interessante Eu brincava Com esses bonecos aqui Fingindo guerras secretas Sim Então montava Castelo Bases Armadilhas E brincava com eles Assim mesmo Lutando do jeito Que está aqui Né Hoje Infelizmente As crianças Não tem mais Essa Essa imaginação Que nós tínhamos Naquela época E o próprio colecionador Tornou-se um pouco Chato Aquela coisa Eu compro E não tiro Do plástico Também Você já deve ter ouvido Falar muito disso Tem bastante Eu tenho Eu falo pra você Eu tenho Muita peça Que está no plástico Mas por quê? Porque eu ainda Não tenho um local Para colocar Sim Não adianta Não adianta Aqui atrás Aqui eu tenho Esse expositor Então aqui está tudo fora Então aqui tem Bubblehead Aqui tem peça De xadrez Aqui tem estátua Da DC Direct Então está aqui Né Mas tem muita coisa Que é porque Eu não tenho Um espaço ainda Mas você sabe Que existe De todo Todo modo De colecionador Tem aquele que fala Eu vou comprar Dois do mesmo Que um Eu quero guardar Lacrado E o outro Eu vou abrir Exato É o que Assim Quando você fala O seu caso Ah está no plástico Porque está guardado É o mesmo caso Meu Do batwing Por que ele está No plástico ainda? Porque eu ainda Não mandei fazer Um expositor Porque esse batwing Ele vem com uma base Para ele poder Ficar flutuando Sobre a superfície Né Quando eu tiver O meu expositor Aí sim Vou tirar do plástico Assim como também Vou tirar do Do caça-fantasma Né Agora Os outros Todos já estão fora Porque eu tenho Um expositorzinho Lá para colocar Minhas figuras Dá para você Colocar Mostrar É Entendi Então O último agora Para você A gente falou agora Um pouco sobre Guerras Secretas Essa figura Eu esqueci de falar Ela foi comercializada No Brasil Pela Gulliver Tá Sendo que a Gulliver Ela também Trouxe para o Brasil Praticamente na mesma época A linha das figuras De guerras secretas Lembra disso? Olha Você está desenterrando Você está desenterrando Tinha uns anúncios Tinha uns anúncios Que vinha no final Dos formatinhos Que mostrava O castelo do Homem-Aranha Então Eu tenho umazinha aqui Olha Na hora que você Estilo Vou falar uma coisa Para você Olha Não é combinado Mas na hora que ele falou Que eu tenho uma aqui Eu pensei nessa figura É É porque eu acho Que é uma das mais famosas É a mais fácil De se encontrar Esse aqui é o Doutor Destino Depois que ele ganha O poder do Beyonder Sim Ele fica com uns circuitos Aqui no peito E essa figura Ela já era articulada Claro que só tem Cinco pontos de articulação Que é na cabeça Nos braços E na perna Não é uma figura Muito detalhada Dá para ver aqui O peitoral Por exemplo Ele é um transfer É um adesivo Tem aqui Uma pistola Na perna Ele vem com Um rifle Que você podia encaixar Aqui Deixa eu tirar essa base Aqui na parte de trás Você consegue ver Tem um buraquinho Sim Né Você pega o rifle E encaixa ali E o que chamava A atenção de todo mundo Era o escudo holográfico Que mostrava A identidade secreta Do personagem Então quando você Movia aqui A figura Ela se Mostrava uma Mostrava outra Né Muito legal Essa aqui Não está mostrando mais Porque Essa figura já tem 30 anos Então o holográfico dele Já perdeu Há muito tempo Tá E ela vem com a base Pra poder A figura ficar em pé E foi uma das figuras Também que Fez muito parte Da minha infância E muita gente Até pergunta Caramba Como é que você Conseguiu fazer Com que essas figuras Sobrevivessem Por 30 anos É porque Eu realmente Tinha muito cuidado Com elas Eu tinha Era muito ciúme Eu brincava com elas Fazia o que fosse Só que depois Eu sempre guardava Ela dentro de caixinhas Então Essas figuras Por exemplo Antes de resgatá-las Elas estavam Cerca de 15 anos Guardadas Num baú Aí depois Que eu fui Pra nova casa Isso aqui Ficava tudo Na casa dos meus pais Fui lá e resgatei E comecei a fazer A recuperação De alguma delas Né Então eu recuperei Todas as 10 figuras Da Gulliver Estava tudo pintadinha Bonitinha Essa daqui Eu tive que fazer Algumas colagens Também que estavam Um pouco quebradas Mas agora Vai ficar aí Pra posteridade Que legal Que legal Leandrão Leandrão Nós estamos chegando Aqui no final Aqui ó Você vê Passa rapidinho Aqui no Instagram Tá O meu também Já acabou Foi a última Essa aqui Foi a última figura Ah então Leandrão Eu quero agradecer Você Se você quiser Mandar algum Agradecimento Algum abraço Por favor Agradecer a você Pela oportunidade de estar aqui Conversando Poder mostrar um pouquinho Da minha coleção Agradecer a todos Que nos acompanharam Nesse tempo Realmente foi muito curto Quando a gente se enfoga A gente pode ficar Duas, três horas aqui Que não vai cansar E aproveito Aproveito para fazer Um convite Para o pessoal Que está nos assistindo Quem quiser conhecer um pouco Sobre Spawn Sobre as novidades Sobre o que está saindo Lá fora Acesse o nosso site Spawnbrasil.com.br De vez em quando A gente coloca Alguma matéria lá Interessante Siga a gente no Instagram Arroba Spawn Brasil Temos o nosso canal Do YouTube Que é o André Que toma conta Nosso parceiro Um abraço para você também Lembrando para quem não sabe Que o André E o Leandro Estiveram comigo No BateBase no ar No programa especial Sobre Spawn Se alguém perdeu Vai lá no YouTube Da BateBase Que está lá o programa Isso aí E lá no nosso canal do YouTube O Spawn Brasil Oficial Temos também vários vídeos Muito bacanas Para vocês assistirem Tá bom? E Contrapartida Eu também convido Todo mundo A quem quiser conhecer Um pouco sobre A Hyperion Comics Que é a editora Que está chegando aí Que eu estou representando Aqui no Rio de Janeiro Fica aí o Instagram Também Que é o Hyperion.niteroi.sg Para vocês ficarem Por dentro De todos os lançamentos Da editora E poderem Até mesmo Saber onde adquirir Os títulos Eu recomendo Eu recomendo Isso aí Tem até aqui Se eu puder Tem um tempinho Para mostrar O primeiro lançamento Já está disponível Olha aí Aventureiros Da Image Comics Tá bom? Essa aqui na verdade É a edição Que vem com Uma sobrecapa Você tira ela E temos aí A capa Oficial Em português Maravilhoso Que show Que show Leandrão Obrigado mais uma vez Tá Leandro Por ter participado aqui Show as peças Que você mostrou Aí do SPAW E os outros Pessoal aqui Estava tudo Olha o Félix Aqui falando Já passou rápido Já passou Félix Aqui é rápido Passou Infelizmente Mas Estou à disposição Para novas oportunidades Tá bom? Com certeza Com certeza Pessoal A gente vai ficando Por aqui Terça-feira Feira que vem A gente está de volta A partir das 20h30 Aqui no Instagram Tá? Para quem perdeu Depois na sexta Fica disponível No YouTube Da Batbase Um abraço Leandro Tchau, tchau Um abraço Renato Um abraço Para todo mundo Tchau